Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio. Hoje eu venho convidar você a conhecer vários lugares incríveis pelo mundo, voando pela lente de um drone. E além de acompanhar as lindas imagens, também vai descobrir curiosidades, vai conhecer sobre a história e dicas dos lugares que vamos visitar. Então clica aqui no link, se inscreve no canal e vem dronear! Fala pessoal!